Bom dia seres de luzes maravilhosos aqui do meu canal. A Cristal tá atrasada, mas não liga não. A Cristal acordou hoje às 5h15 da manhã, começou a responder mensagem, 719 mensagens respondidas. Faltam só 50 e poucas. Eu vou conseguir, eu vou vencer. No final de semana o povo manda muita mensagem, é muito bom dia, boa noite. A essas eu só respondo assim com um sorrisinho, um beijinho, né? Porque não consigo. Porque as minhas mensagens pessoais nem vão pra esse celular, não vão pra esse que eu tô gravando, vão pra esse outro iPhone aqui que uso só pra pessoal, né? Senão não venço, não venço a parada. Peço desculpa que não posso atender todos sempre, né? Mas final de semana é final de semana, também pra mim. Apesar que o último final de semana e o próximo também vou trabalhar fazendo consultas pra poder deixar em dia a agenda, tá? Peço mil perdoem se eu nem sempre consigo ser muito querida, muito simpática, mas vocês entendem que hoje foram quase 7 horas respondendo mensagens e isso não é normal. Né? Gostaria que vocês dessem uma encurtada nas mensagens de voz. Às vezes as pessoas mandam mensagens de voz assim de mais de 20 minutos e eu não posso vi-las. Não tem como, tá? Não tem. Assim, me contar todas as coisas, pode ser durante a consulta, por isso que o tempo da minha consulta é longo e é ao vivo, porque eu faço questão que a pessoa tenha tempo pra poder falar o que ela precisa falar, pra que ela possa desabafar, porque minha consulta não é só uma consulta, jogar as cartas e tchau, tô indo, próxima consulta, vamos embora. Não, eu gosto, eu gosto de oferecer um trabalho de qualidade e por isso eu peço perdão pelas mensagens que nem sempre eu posso responder do jeito que eu gostaria, né? Porque não é só as consultas, eu dou atendimento pelo plano de saúde e coisa, eu devo relatório aos planos de saúde, então é tudo isso que eu tenho que fazer, eu não posso, tá? Não posso, não posso, tá? Perdoe-me por isso. Mas hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta e graças a Deus todo mundo num determinado momento da vida sente e faz, e se é necessário que sente a saudade. Eu já fiz um vídeo praticamente desse assunto, mas hoje a gente vai dar uma enfatizada um pouco diferente, um pouco mais forte. Essa pessoa sente saudades de mim da mesma forma que eu sinto, e eu sinto a saudade da pessoa e ela sente a saudade que sente, tudo isso eu já fiz. Hoje nós vamos perguntar se muitas vezes, porque muitas vezes nós sentimos uma saudade que não é nem dessa vida, é uma saudade que já, é a saudade, é a dor da saudade de algo que aconteceu em vidas passadas. Vamos enfatizar isso também um pouco, tá? Como um vídeo generalizado, eu não posso falar exatamente tudo. Em consultas particulares, eu às vezes, tem pessoas que fazem consultas só pra falar das saudades. Aí é claro que é mais completo, né? Então agora eu vou baixar a câmera e junto nós vamos ver os três montinhos. Eu vou usar pra isso a energia do momento entre vocês, tá? Os arcanos maiores, vou usar o Lenormand dourado pra ver se a pessoa sente saudades e se essas saudades é algo só dessa vida ou se é algo que vocês já viveram em outra vida e o subconsciente faz com que vocês trazem todas essas saudades com tanta força. E vamos ver se essa saudade também é recíproca. Também vou trazer um conselho final do Lorde Ganesha, tá? Que eu amo de paixão. Obrigada, meu Paulo Vicente, meu amigo Paulo Vicente. O seu Ganesha deve estar chegando, né? Depois vou responder a sua mensagem. Vi que tem várias mensagens suas e eu ainda não respondi, mas vou responder hoje sim. E também uma mensagem dos ciganos, né? No Sopro do Amor. Vamos lá? Vamos fazer três montinhos. Essa pedra, essa... Vocês podem escolher um dos três, tá? Essa conchinha linda e maravilhosa, que eu falei que vou fazer uma joia. Bia, obrigada Beatriz, lá de Santa Catarina, que mandou pra mim. Essa outra conchinha linda que eu catei numa praia na Espanha no ano passado, eu acho. E essa aqui que também foi a Beatriz que mandou pra mim. Então, vocês podem escolher. As energias são maravilhosas. É bem presente a energia da água, né? Da natureza, da água. E nós vamos fazer a interpretação. Enquanto eu vou pedir a Deus que me permita mais um dia estar aqui com vocês, vocês escolhem qual montinho que mais chama a atenção. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Senhor e da Terra, fazei com que eu possa, mais uma vez, interpretar as cartas ciganas. Ao povo cigano, eu quero agradecer pela... E dizer o quanto eu me sinto lisonjeada em tê-los aqui na mesa, podendo interpretar as cartas que eles me permitem usar, né? Porque interpretar cartas não é só eu querer. Você tem que ter autorização do povo cigano, né? E também quero agradecer mais uma vez, junto com todos vocês, já fiz a oração, mas mais uma vez junto com vocês, a cigana do ouro, tá? Pela... Pelas orações, né? Com relação às pessoas empregadas, com problemas na justiça, problemas financeiros, que todos possam se encaminhar. Muitas pessoas que às vezes pedem suas casas, pedem o carro, enfim, que elas possam, de alguma forma, resolver todos os problemas relacionados com dinheiro e justiça, ok? Ops, tchá! Estamos cumprindo os 21 dias, né? Da cigana do ouro. Então, agora eu vou separar o montinho número 2 e 3 e vou começar com o montinho de número 1. Vamos ver a energia do montinho de... Pra quem escolheu o montinho de número 1. A energia do imperador. Que energia linda! Que energia fantástica! A energia do imperador é aquele que... Aquela energia de que vocês realmente lutam pelo que querem. O imperador é uma pessoa, como eu sempre digo, não vai aguerrar pra perder. E da mesma forma, então vamos ver se essa pessoa também está lutando e querendo... Está sentindo essa saudade. Afinal, sentir saudades é um privilégio dos que amam, né? Dos que amam. Quem não sente saudades é porque é uma pessoa... Eu considero uma pessoa bastante vazia. Porque sempre temos saudades. Pode ser saudades de um amor em especial de uma pessoa, como pode ser a saudades de alguém, dos pais que já se foram, que ainda estão, enfim, dos filhos, né? Então vocês puxam a mesa e perguntam sobre as saudades. Pra quem escolheu essa pedrinha, essa... É, conchinha linda. Mua, amo essa conchinha. Nossa, minha... Minha mesa está com um cheiro tão gostoso. Acendi um incenso de rosas vermelhas. Estou com a vela do ouro, né? Por falar nisso, eu comprei uma vela dourada pro final dos 21 dias a gente poder acender a vela dourada grande pra cigana do ouro. Agradecendo ela por ter ajudado tantas pessoas, né? Vamos ver o que saiu aqui. Aqui mostra, sim, essa pessoa sente muitas saudades de vocês, porque vocês são predestinados. E na realidade, o que essa pessoa sente também é a saudades de algo que vocês viveram, sim, em outra vida. Porque vem a própria espiritualidade confirmando isso, tá? Essas saudades, é uma saudades que dói, que sufoca. Essa pessoa, aqui eu vejo que essa pessoa está passando por momentos muito difíceis tentando resolver situações da vida atual dela pra poder vir até vocês, tá? Ela está fazendo cortes na vida dela. E por isso ela se encontra... Ela, quando pensa em vocês, ela fica desnorteada. Ela está sem o norte dela. Ela é a energia que mostra também muita transformação. Essa pessoa vindo com novidades. Ela chega a ficar tonta de saudades. É como se as nuvens estivessem ali e não passassem, sabe? Só que não pode ser assim. As nuvens sempre passam, são passageiras. Nunca uma tempestade fica num lugar só. Então, meus amores, eu quero dizer pra vocês aqui que essa pessoa sente muita, muita falta de vocês e está vindo até vocês, tá? Algo mais definitivo acontecerá aqui num prazo um pouco maior porque mostra a carta do navio. Mas mensagens e encontros será algo mais rápido porque mostra a carta dos pássaros. Como a carta da espiritualidade maior aqui apareceu entre as duas cartas, né? A carta da comunicação, da transformação e da mudança. Eu tenho certeza absoluta que esse problema da saudade será resolvido e vocês possam ficar juntos novamente, tá? Só tenha um pouco de paciência que essa pessoa, ou é porque ela está longe ou porque ela tem uma outra situação ela está eliminando algo da vida dela pra poder vir, pra então poder vir até vocês, tá? Vamos ver o que o Lorde Ganesha tem a dizer, né? Deixa eu só recolher essas cartas aqui. E vamos ver o conselho do Lorde Ganesha pro montinho de número um pra quem escolheu a conchinha pequena. Stand fasting. Stand fasting significa que é algo que já está pré-destinado. É algo que está definido. É isso que vai acontecer. É isso que eu disse nas cartas. Essas saudades terão fim. Essa pessoa, sim, sente as saudades que vocês sentem. Sim, essa pessoa sofre de saudades por vocês. E sim, essas saudades têm muito a ver também com vidas passadas. Não é só do agora aqui porque apareceu a carta da espiritualidade maior, tá? É muito forte essa tiragem, esse conselho. Desculpa, pessoal. Tô com soluço aqui. Deixa eu agora tirar uma mensagem do sopro do amor das cartas ciganas. Peça ajuda. Peça ajuda à espiritualidade. E a espiritualidade vai ajudar você. Chame pela força da cigana do amor. Ela fará com que você se sinta mais forte e que você... Mostrando pra você que vocês vão superar. Ela vai ajudar vocês a superar esses momentos e para que a coisa se agilize mais, tá? A própria espiritualidade está pedindo para que vocês peçam ajuda naquilo que vocês querem. Façam rouponopono e vocês verão o quanto é importante, tá? Em que você precisa de ajuda? Peça, ok? Esse foi o montinho de número 1 pra quem escolheu a conchinha pequena. Agora nós vamos pra quem escolheu a conchinha que eu catei lá na praia da Espanha. Montinho de número 2, tá? Vamos lá, a energia do montinho de número 2. A imperatriz, ou seja, a mesma energia do imperador da carta anterior, né? Do montinho anterior, onde são pessoas que lutam e são determinadas em querer atingir o objetivo. Se o teu objetivo é acabar com essas saudades, você vai conseguir. De alguma forma ou de outra, você vai conseguir, tá? Vamos ver o que as cartas dizem aqui. Muitas vezes vencer as saudades também tem muito a ver aquilo que eu sempre digo com relação ao rouponopono. Faça o rouponopono. Você vai conseguir perdoar, você vai conseguir o perdão e vai corrigir o que vem de vidas passadas, tá? E quem sabe você vai ver que essa pessoa já... Vocês já encerraram o ciclo e você pode seguir e ser feliz e a pessoa também. Ou então as coisas acontecerão de forma que vocês definitivamente vão ficar juntos e parar com esse sofrimento todo das saudades. Olha só, saltou essa carta aqui. Vamos lá? É a carta do cavaleiro vindo do carrossel, do cavaleiro vindo. Eu não vou interpretar ela sozinha. Vamos ver o que o contexto geral tem a dizer, tá? Ai, ai. Pararará. Acredito que vocês possam ver assim direitinho. Oxe, esse aqui tem saudades, tem muita saudade, muita saudade. Olha só. Aqui mostra essa pessoa vindo até vocês porque ela sente um amor profundo, um amor enraizado, um amor que dói. Uma saudade, né? Uma saudade que dói, que machuca. É uma saudade linda. Afinal, é uma saudade saudável. Saudades faz parte e é necessária, tá? Mostra essa pessoa transformando coisas na vida dela porque essa saudade profunda é absolutamente lá dentro do coração, de verdade. Mas ela não é só do coração. Ela é uma saudade que vem também de outras vidas. Vocês também são um reencontro de almas, tá? É um reconhecimento das almas. Por isso essa saudade que dói, que parece que sufoca, muito profunda, né? Tanto a carta da árvore como do poço mostra a profundidade dessas saudades com vocês. Tanto vocês quanto essa pessoa que vocês puxaram a mesa, tá? É uma saudade, sim. Espiritual também. Não só desse momento da vida, mas espiritual também, tá? Às vezes, quando nós conhecemos alguém, encontramos alguém, olhamos bem nos olhos dessa pessoa, nem conhecemos a pessoa e dá aquele aperto no coração. Pra muitas pessoas aqui, está sendo assim. Porque estão reconhecendo essa alma, tá? E aí bateu as saudades de lá, da outra vida. E conforme as coisas vão se desenvolvendo, ou pra quem já tem um sentimento, também tem essa sensação, ou já teve, tá? Vocês anseiam muito, pensam muito em se encontrar. A carta dos encontros mostra isso. Pra ter aquele abraço, aquela necessidade do carinho, não é algo só atração física. É algo mais. É aquele abraço quente e caloroso do urso. Por mais que ele seja gelado, mas é assim que ele tá nessas cartas. É, então, né? Mas é a força do abraço carinhoso do urso. Aquele ursinho que a criança abraça quando vai dormir. Assim é esse urso aqui. Essa pessoa querendo abraçar vocês. Sentir vocês. Sentir a alma. Sabe quando você abraça alguém e você sente o coração da pessoa batendo? Pois é assim. Se é que o coração bate, no meu caso, a pessoa vai sentir o negocinho. Ai, que legal. Vale a pena, né? Tudo vale a pena. E essa pessoa está jogando tudo pra alto pra vir pra vocês em não muito tempo. Daqui não demora muito tempo. Porque aqui mostra a carta do navio vindo. Não é muito rápido, mas ela estará vindo com mais frequência até vocês. Tá bom? Então, essa foi a interpretação do montinho número 2. Vamos ver o conselho final do Lorde Ganesha, tá? Montinho número 2. Pra quem escolheu essa prainha. Essa pedra que eu trouxe da praia Toça de Mar. Eu acho o calaféu. Uma das duas praias lá da Espanha. Aqui está. Eu sempre cata a conchinha. Por tudo onde ela vai. Eu tenho muita conchinha. Amo conchinha. Olha só. Rainer Energy. Limpe a sua energia. Eu acho que foi nesse montinho que eu falei do roponopono. Faça o roponopono no início desse vídeo, dessa conchinha. Eu falei, faça o roponopono para que todo o perdão possa acontecer e que vocês possam reviver esse amor, essas saudades, para que vocês possam viver esses momentos lindos que ficaram faltando em outra vida. Então, faça o roponopono pensando nessa situação que você trouxe à mesa, ok? Agora nós vamos à mensagem das cartas do amor, né? O sopro do amor. A carta cigana, linda e maravilhosa. Como é que eu traduzo isso? Sinta a força interior que há em você. Nossa, por isso que eu falei a profundidade dos sentimentos. Sinta essa força interior que vive em você. Viva isso. Vale a pena. A dor da saudade sabe ser linda também, tá? Você é mais forte do que você imagina. Você tudo pode. Afinal, você tem energia. Você e ele tem a energia da Imperatriz, que é uma energia forte, poderosa e saudável, ok? Op-tchá, gratidão. Agora vamos ao montinho de número 3. Deixa eu só pôr de volta. Montinho de número 3, para quem escolheu essa conchinha linda que a Beatriz mandou para mim lá do Brasil, tá? Olha que energia gostosa que ela tem. Sinto muito a presença também de emanjar na mesa quando eu uso conchinha. Não só dos ciganos, mas também de emanjar. Vamos lá? Vamos ver a carta da... Então, vocês podem, quando eu uso as conchinhas, também podem pedir. Além do pedido dos ciganos, também podem pedir para emanjar, tá? A mãe das águas. Ontem uma moça me pediu o cristal. Como eu devo fazer a escolha dos montinhos? Eu sempre digo assim, fecha os olhos, faça uma oração, e quando você abrir os olhos, aquele montinho, aquele símbolo que mais lhe chama a atenção é o teu montinho. Eu até brinco, às vezes eu falo assim, quando, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir a um canil, onde vende cachorros, filhotinhos, né? Você chega, tem aquele monte de filhotinho correndo, e tem um que se agarra sempre na tua perna ou no tênis, no cadarço do tênis ou a calça, e não quer te largar de jeito nenhum. E quando você solta, ele chora, de verdade. Então, assim são os montinhos. Quando você chega, aquele montinho chamou, aquele teu montinho, aquele é o montinho que te quer, tá? É a melhor forma de escolher o montinho, não vai ter erro nunca. Vamos ver a energia de quem escolheu o montinho de número 3. A energia da justiça. De alguma forma, aqui a intuição me diz que muitas pessoas que escolheram esse montinho sentem-se injustiçados por terem perdido esse amor, de alguma forma, e querem de volta, ou esse amor está longe, as pessoas dessa energia, de alguma forma, sentem-se injustiçados por não poderem estar com esse amor. Vamos ver se aconteceu algo em outra vida, ou vocês foram separados, brusca. Vamos ver. Vamos lá. A montinho de número 3. Que energia forte que está esse montinho. Olha, essas três cartas, elas viraram, então eu vou colocá-las aqui, exatamente do jeito que elas caíram, tá? Aliança. 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 Incrível, que em todas as tiragens apareceu a espiritualidade. Em todas. Cartas que representam a espiritualidade. Olha só, aqui fala da energia da justiça. E eu pressenti que muitas pessoas que aqui escolheram esse montinho de número 3, e realmente as cartas me dizem isso, é a espiritualidade dizendo que sim, claro, a pessoa sente a tua saudade nesse momento, e vocês sentem uma saudade muito forte. Mas principalmente é porque vocês se reconhecem, é uma saudade de algo de vida passada. A carta dos lírios confirma isso. E pede que vocês também agradeçam muito, façam roponopono, para que essa situação chegue e que a justiça possa ser feita, tá? Mostra aqui a carta da aliança, a lua. Essa pessoa veio para os teus caminhos, né? De forma um pouco turbulenta, porque num momento de outra vida, ela foi tirada de vocês de forma repentina, ou de uma morte repentina, alguma coisa que aconteceu aqui numa vida passada, né? Para fazer esse tipo de análise tem que ser bem mais completo, não é assim, né? Mas para ir mais profundo como tal, mas aqui mostra sim que vocês foram separados de maneira brusca. Essa pessoa foi tirada da vida de vocês de maneira brusca em outra vida, tá? E sem que vocês tivessem realmente brigado ou magoado um ou outro, não. Aqui aconteceu algo imprevisto, tá? Por isso que sempre essa procura, vocês sempre, vocês têm a necessidade dessa pessoa, vocês querem em cada momento com essa pessoa, mas não é assim, é um querer além do normal, é um querer muito forte, tá? E vocês, essa pessoa também sente isso e quer vir até vocês, quer deixar para trás o que viveram até agora, e para viver esse amor, essa saudade, para acabar com essa saudade tão profunda. Não diz que essa saudade é muito profunda, também apareceu a carta do poço. E vocês sofrem, sim, vocês sofrem muito, essa pessoa também sofre, principalmente à noite, quando acabaram os afazeres, né? E a pessoa está lá, está sozinha nos pensamentos dela, aí ela tem aqueles momentos de tristeza, né? Ela não tem mais o brilho dela, porque é muito, muito forte o que ela sente, do mesmo jeito que vocês sentem. E não é só daqui, é dessa aliança que vocês trazem de vidas passadas, tá? E sim, vocês vão conseguir, em determinado momento, fazer com que essa saudade seja preenchida, né? Gente, como é bom sentir saudades, como é bom amar. Não existe um sentimento mais maravilhoso, por mais que dói, é sofrido, mas você tem a certeza que você amou. Quando me perguntam, por que essa pessoa veio, por que eu sofro por essa pessoa? Por que que eu, gente, eu penso assim, é tão, claro que pode parecer sadomaduquismo por minha parte, mas não, se você está apaixonado, você está amando alguém, é sinal de que você está vivo. Você é merecedora desse amor. Então, esqueça o passado e luto para o futuro acontecer, tá? Ou, de alguma forma, perdoando, dando liberdade para essa pessoa sair, para que um novo amor venha, que não te faça sofrer. Ou, então, que você possa realmente conviver com essa pessoa todo o amor que você tem para viver, né? Vamos ser coerentes, vamos nos autoajudar, né? Olha só, essa pessoa, ela, você sente saudade, porque você sente falta dela quando ela foi tirada da tua vida. Vocês faziam coisas lindas, coisas, vocês tinham um amor harmônico. O Lírio também mostra essa harmonia, né? O amor de vocês era algo que completava, vocês gostavam de passeios, de lugares, de teatros, né? Vocês sabem que na antiguidade, muito tempo atrás, ainda se valorizava muito mais a cultura, né? E era, vocês tinham algo com isso. Ou ele era músico, ou alguma coisa assim, ou ela, ou ela, né? Ou vocês, e algo aconteceu, porque os artistas também eram perseguidos, sabe? Mas ele era uma figura de grande importância no mundo cultural, ele ou ela, ok? Agora nós vamos à mensagem, o sopro do amor nas cartas ciganas. Kiss lift, escolha o amor, não sofra, viva o amor que vem pra você, ok? Essa foi a mensagem do sopro do amor pra vocês. Então, essas foram as interpretações dos três montinhos de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês amanhã num novo vídeo. Op, tchau!